O PKXD atualizou, pessoal! Isso mesmo! Chegou a nova atualização de bebês e dos ursinhos carinhosos aqui no universo de PKXD e eu estou amando muito essa nova atualização. Olha só essa praça cheia de brinquedos pra gente se divertir muito. O Fashion Star voltou aqui para a praça, o Ninda virou o irmão caçula do Admin e a casa de Natal está ali como demonstração. Não entendi muito bem porque essa casa de Natal está ali, porque ainda falta muito para o Natal. Eu, hein? Estranho isso, hein? E tem um spoiler bem aqui, na garagem, na loja de carros. Olha só! A Ariel está falando sobre uma arena que em breve ficará pronta. Que arena será essa, hein, pessoal? Suspeito, hein? Eu gosto muito quando o PKXD dá esses spoilers assim. Olha só! Vamos falar sobre os novos outfits agora. Tem várias roupas novas, pessoal. E eu estou doidinha, doidinha e não sei o que usar. Tem a roupa dos ursinhos carinhosos. Olha só! Essa é a animadinha, o solzinho e o zangadinho. E também essa nova roupa de moranguinhos. Eu achei super fashion. Acho que eu vou ficar com essa roupa de moranguinhos aqui no vídeo. Que tal? Deixa eu tirar essa luva aqui que não tem nada a ver. Bom, então vamos ver as outras novidades. Tem uma blusa de arco-íris grátis. Eu amo coisas grátis. Tem novos pet pods, mas isso é assunto para outro vídeo. E tem também esse novo xilofone aqui, que toca música. Muito legal, não é mesmo? Bom, então vamos andar por aí e ver as novidades. O robôzão está de ursinho carinhoso. Muito fofinho, não é mesmo, pessoal? Bem, esqueci de botar os novos companions. Aqui estão os novos companions. Tem três novos companions. Eu vou ficar com a rosinha, que é a animadinha, que está combinando com a minha roupa de moranguinhos. Muito lindo, não é mesmo? E olha só, também tem um passe de evento. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o passe, resgatando tudo aqui para vocês verem. Mas já dá para perceber que tem itens lindos, tanto no passe premium quanto no passe grátis. Eu amei e já quero em breve colocar essa roupa de unicórnio. Bom, vamos ver o que tem mais por aí. Opa, abri o lugar errado. Bom, vamos ver. Será que tem poses, danças, gestos, novo? Não, parece que não. Não tem nada novo por aqui. Bom, então vamos ver o que tem mais aqui. Bom, bom, não sei o que eu faço, gente. Estou perdida. Ai, para onde eu vou? O que faço? Espera aí, espera aí. Ah, figurinhas novas. Deixa eu coletar essa aqui. Bebê carinhoso. Não, é a mamãe. Olha só, mais uma figurinha. Qual será essa aqui? Que fofinho. Vou criar. Ah, porque na live de ontem eu carreguei. Bom, essa aqui é a figurinha antiga que eu não resgatei ainda, gente. Eu não tenho todas as figurinhas porque não dá tempo. Bom, vamos ver o que tem mais aqui. Olha, tem uma figurinha secreta. Mas ela nem é tão secreta assim, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que faz para resgatar essa figurinha secreta. Primeiro, você tem que virar um bebê. Então, vamos correr, correr, correr para agora lá para o robozão que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Então, a gente corre. Enquanto eu corro para o robozão, não esquece de deixar o seu bibi like e de se inscrever aqui no canal. A Bia está em semana de provas, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Bom, você vai aqui na Crazy Run e você tem que correr toda a Crazy Run engateando. Bem difícil, né? Porque fica bem mais devagar, pessoal. Bom, vamos lá carregar a Crazy Run e correr engateando. Bom, vamos lá. 3, 2, 1, fui! Bom, vamos acelerar o vídeo para chegar logo e o vídeo não ficar tão grande. Corre, 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 corre. Será que eu vou chegar em primeiro? Duvido, hein? Difícil eu chegar em primeiro. Prontinho, cheguei. Está lá, figurinha desbloqueada. Basta você correr como um bebê que você desbloqueia essa figurinha secreta. E tem uma coisa que eu amei nessa atualização. Bom, deixa eu voltar ao meu tamanho normal primeiro para eu mostrar para vocês uma das coisas que eu mais gostei nessa atualização. Vamos correr lá para a praça, aproveitar que o mundo está público para eu te mostrar o que foi que eu gostei muito. Bom, quando você chega perto de um amiguinho, você clica aqui nesse amiguinho e pede para carregar ele. Foi difícil alguém aceitar, porque estava todo mundo fazendo outras coisas. Mas, no final das contas, eu consegui carregar este menininho aqui. Olha que legal, a gente pode carregar o nosso amigo, mas ele tem que aceitar ser carregado por você. E também podemos ser carregados. Eu amei, gente. Muito legal. Olha, ele pediu para me carregar. Olha só como ele está me carregando. Nossa, será que eu não sou tão grande e pesada para ele me carregar? Bom, muito legal, não é mesmo? Eu amei toda essa atualização. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E bye, bye. Fui, tchau.